E aí galera, Tubarão na Área trazendo pra vocês hoje um pré-registro galera fabuloso Eu já era pra ter trago há muito tempo pra vocês, peço mil desculpas tá galera Eu não trouxe mais, eu vou justificar pra vocês aqui tá galera Mas antes de eu começar esse vídeo aqui, eu gostaria de pedir o like, like, like de vocês Galera, eu trouxe uma gameplay, eu fui o primeiro canal de Last Day Canal brasileiro, até canal lá de fora, apostar esse jogo tá galera É... um jogo muito top que vai vir aí no multiplayer já embutido Vai vir um cachorro já galera, helicóptero, jípera, porra toda galera E aqui galera, para abrir no dia 10 de abril, teste de números ilimitados tá galera Beleza? Então vamos lá galera, vamos lá, vamos ver aqui ó Westland é perigoso tá, tá traduzido tá, isso daqui é uma empresa coreana Se eu não me engano é da Coreia esse jogo tá galera Se não for quem tem mais conhecimento, me corrija tá galera Toma aqui no tap tap aqui, pra você correr lá e fazer o pré-registro lá tá galera Mas antes, vamos dar uma olhadinha aqui embaixo aqui tá galera Tem aqui ó, tem esse mini trailer aqui que eu vou botar aqui pra rodar aqui ó Vamos ver aqui ó, vamos botar pra rodar esse mini trailer aqui Pra vocês verem aí como a parada é sinistra, é boladona tá Tá lendo aqui, tá um pouquinho lento tá galera, olha isso Olha como é boladão tá galera, ó O multiplayer lá ó Os monstros explode, beleza O Chris ali ó, um chinês Não sei cara, se é coreano ou se é chinês Eu acho que esse jogo é chinês tá galera Acabou aqui ó, beleza O personagem principal tá sendo essa mulher aqui tá Top demais tá galera, top demais Vamos passar aqui galera, vamos clicar aqui ó Vocês vão vendo aqui na imagem aqui cara Que tem um cachorro aqui A menina dando comida pro cachorro tá Tem um coroa aqui no final Tem uma lâmpada aqui, uma lanterna Tem vela Cara o jogo tá espetacular galera Eu acho que o jogo é chinês tá galera Acho que não é coreano não Eu acho que é chinês Porque a bandeira principal que apareceria é da China Se não seria da Coreia tá galera Aqui tem um posto, parece que é um posto de gasolina né galera Uma parada meio desativada Aí aqui tem um humano aqui Esse aqui parece que não é zumbi Tem esse aqui atrás Tem a caminhonetezinha aqui Cara top demais, top demais Vamos ver outra imagem aqui tá galera Aqui você tá dentro da sua base Aqui você tá no sofá E tem ela aqui O que que acontece nesse jogo aqui que eu percebi Tava conversando com o meu camarada Everton o seguinte No last day você tem que clicar No perfil pra você trocar de personagem E você modificar ele Aqui acredito que você vai chegar no sofá ali E você vai clicar pra trocar o personagem A hora que você quiser tá Top demais Aqui galera tem um dalmata aqui Tem um cara aqui atrás E aqui tem um controle de play Play De Oh De playstation tá galera Olha aqui o controlezinho aqui Isso aqui me deixou Meio que bolado Não saquei muito tá galera Não saquei muito Aqui tem uma parada aqui cara Olha isso galera Tá vendo isso daqui Parece que um bagulho de Ranqueamento aqui Cara Parada estranha Vários nomes aqui ó Level 85 Level 85 Deixa no comentário que vocês acham Que pode ser isso daí Vamos na outra figura aqui Aqui tá ao lado do multiplayer ó Tem uma mulher aqui com a metraca na mão Tem outra carma na mão Tem um cara parado aqui Igual um mongoloide né Tem um zumbi aqui Um zumbi aqui E a paradinha aqui Tá galera Eu não sei se é zumbi Esse camarada aqui Então cara Top demais tá galera Acabou aqui as fotos aqui Beleza O pré-registro galera Vamos lá no pré-registro aqui ó Aqui é Android Aqui é o da maçã O iOS Você clica aqui ó galera ó Tá vendo ó Por favor insira o número de celular reservado Você tem que informar o número do seu telefone tá galera E dá ok aqui Que já vai tá registrado Provavelmente você vai receber Um código tá galera Pelo telefone Aqui no outro a mesma coisa tá galera Parece que vocês vão receber um código E esse código vai ser aonde Você quando baixar o jogo Vai pedir esse código Vocês vão ver como é que funciona Tá galera Aí vamos dar uma lida aqui na introdução Aqui ó É Dangerous Westland Negócio assim Não sei falar esse nome tá É um jogo para celular de alto nível Multiplay E de sobrevivência Criado pela Wild Games Tá galera Show de bola Muito top mesmo tá Quando a noite cai O alarme toca Tá galera É simples assim Show de bola Galera é o seguinte Eu espero que vocês tenham gostado Dessa notícia Tá galera Eu tô trazendo para o canal Além de gameplay de LSD e outros jogos LSD sempre como foco Eu tô procurando trazer Umas duas Três notícias Deixa no comentário Se vocês estão gostando Desse tipo de notícia E deixa no comentário A notícia que vocês querem que eu traga Tá galera Se alguém tiver uma informação Topzera aí Fala com o Tuba Que o Tuba traz aqui para vocês Beleza Eu vou tá deixando rolar A gameplay aqui galera Desse jogo que eu postei Um tempo atrás Semana passada Tá Fiquei devendo esse pré-registro Vou deixar rolando aqui Vocês vão ter uma ideia De como vai funcionar o jogo Que vai ser top Topzera mesmo Tá galera O gráfico ainda não está Naquela belezura Que é o Last Day Mas tem muito para melhorar O lançamento é agora dia 10 Tá galera Então faz o seu pré-registro aí E Continua assistindo o vídeo aí Que de repente Eu vou deixar até eu comentando Lá no fundo lá Valeu Tamo junto galera Abração Foi Cadê Deixa eu clicar aqui Para voltar aqui Não com medo do vídeo aqui Vou deixar rolando aqui E vou conversando com vocês Olha Olha isso daí galera Olha que espetacular galera Olha o tamanho dos bichos Os bichos explodem Olha ali o carro velho ali Tá Não repara no gráfico não galera Que o gráfico está realmente zoado Tá 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 zoado A qualidade do vídeo não está muito boa Mas Olha só Vocês vão se ligando aí No detalhezinho aí As construções Tudo parecido com o Last Day Topzera demais Os caixotes ali Tem até um Um emblema ali em cima do caixote ali Achei legal Beleza A parada da horta Ó A fogueirinha ali Caraca Tá maneiro Imagina isso daí Full HD Tá galera Imagina Full HD Essa parada aí Beleza Então vamos lá Vamos vendo aí O jogo está em chinês Deixa aí galera No comentário Vocês tentam achar Esse jogo Putuba galera Porque o gringo Não colocou O link do jogo Beleza Nos vídeos Olha isso aí galera Tá montando Jipezinha ali Tá mostrando Como é que monta Não sei se é um desenvolvedor Acredito eu que seja De repente O próprio cara Que está Fazendo o jogo Mas olha só Muita coisa O helicóptero Tá certo Ele monta Finaliza Mas não mostra Como utiliza O helicóptero ainda Não mostra como utiliza É um jogo Em japonês Já pesquisei No Tap Tap Tep Tep Não sei qual o nome Dessa parada aí não Tá galera Pra ver se achava Esse jogo aqui Não achei Tá galera Mas o jogo Tá sensacional Vocês ficam olhando aí Como é que funciona Tá galera Ó Ó a casinha do cachorro Já vem casa do cachorro O AQF demorou anos Pra trazer um cachorro Pra gente aí ó Fica olhando aí O tipo de cachorro Olha isso Olha lá galera É um Dalmata Top demais Olha isso cara Muito top Deixa no comentário O que vocês acham Desse jogo aí tá Eu achei espetacular Podástico Cara Podástico Espero que não seja Uma parada fake Entendeu Que o cara só fez Alguns detalhezinhos Eu acredito que não Olha isso Tem vários cachorros Só Dalmata não Tá galera Tem pastor alemão ali Não dá pra identificar o outro Olha isso galera O multiplayer ali galera Olha o multiplayer Fica reparando nessa mulher E naquele cara lá Ó galera Ó Vão se enfrentar ali Ó Quer ver Olha lá O cara foi atirar nela Ela foi lá Bateu no cara Tocou na cara Ganhou um porradão de direita Na cara do maluco Beleza Olha isso daí galera Isso daí é as paradas Paredes E do solo Tá galera E aí tem as paradas Pra poder fazer ali Umas Parece bagulho de pizza Ali né galera Viu a fornalha Pizza As paradas todinhas Ali parece que é o rádio Aqui ó galera Deixa eu colocar aqui Parece que é o rádio Aqui Ó o gordão Tem um barril Que explode Cara É um zumbi Meio boladão Olha isso galera Olha isso Dalmatazinha aí Agora só a imagem Repara lá em cima Que o cara é Americano Tá O maluco tá Ajoelhando nos pés Da mulher ali Tá galera Uma cena meio Uma cena meio estranha Ó Tem até o personagem feminino Já no jogo Tá Esse jogo Quando vier Vai vir top Tá Não sei se tá Em fase de lançamento Ainda Não tem beta Tá galera Se alguém já sabe Desse jogo aqui Sabe o nome Desse jogo Avisa aqui pro tubarão Galera Chama lá no grupo Do facebook Deixa no comentário Dos vídeos aí Beleza Olha isso aí O zumbi Tudo boladão Né galera Ó O carro ali Estacionado ali Tem um zumbi Com máscara Ó o gordão Correndo Caraca O tamanho do braço Da criança Que isso Olha isso Top demais Galera Top Rapaz Ele gira ali E a parada Tá começando a pegar fogo Vai explodir Vai explodir Explodiu Galera Explodiu Outro gigante Ali Parece que é de pedra É de pedra Galera Viu Olha lá Tá vendo ali O multiplayer Estão sacudindo Os americanos Ali Os china Contra os americanos Ali Olha isso A porrada Comendo ali A parada Tá meio zoada Ainda Tá meio Com os bug Mas vocês Terem uma ideia De como É possível Aquecer A hora que quiser Botar a porra Do multiplayer Pra gente Mas não coloca Galera Não coloca O jogo Olha lá O cara Tá se rastejando Aí Não tá aguentando Tá morrendo Como é que vai ficar Vamos ver como é que ele vai ficar Ali Cai dali Tá precisando de ajuda Olha lá Porra Igual o battleground Galera Os itens Tudo se espalha Aí cara E fica top Beleza Fica top Minha filha passou ali atrás Não repara não Tá galera Vamos lá Vamos lá Com tudo aí Olha isso galera Rapaz Eu curti galera Eu curti Vê o gordão de novo Galera Vê o gordão de novo A porrada Ela comia ali O gordão Todo lerdão Tomando 17 de dano Ali ó Ó 17 de novo Não tá batendo no cara O cara tá conseguindo fugir De boa Mais 17 Rapaz Rapaz Fim E aí Obrigado.